Quando for vender esse jogador, poder faturar uma boa quantia, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, representantes do Chelsea estão em São Paulo para fechar a contratação do Estevão. O clube inglês pretende pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros pela joia do Palmeiras. Meus amigos palmeirense, Barcelona também está no meio, mas o Chelsea está saindo na frente, porque quem paga a multa leva o jogador e é muita gana, 60 milhões de euros, meus amigos palmeirense. Quer pagar, paga aí, galera do Chelsea ou do Barcelona. Galera palmeirense, confirmado! Hoje teve aí a coletiva de apresentação do atacante Bruno Rodrigues, e o jogador vai usar a camisa 11 do Palmeiras, meus amigos palmeirense. E ele falou o seguinte, essa oportunidade no Palmeiras, vou agarrar como se fosse a última da minha vida. Falou aí o Bruno Rodrigues, que você possa honrar muito a nossa camisa e jogar muita bola. É isso que a gente espera, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, notícia do jornalista Paulo Massini, jornalista palmeirense. Palmeiras quer contratar ainda dois jogadores para essa temporada. Uma dessas contratações deve ser um meia armador, falou aí o Paulo Massini, meus amigos palmeirense. Uma notícia que eu já venho falando aqui há muito tempo, meus amigos palmeirense. Então, vamos aguardar que segunda-feira promete, meus amigos palmeirense. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis!